Malu, se você tem alguma informação, você vai falar com o jornalista Júlio Cessas. Você tem alguma informação que você tem que ter uma condição de uma escola, ensino básico número 1 ou 2, AAT, e a Mua Petine, posto de Los Palos, onde for ameaça a ser estudantes e o professor, durante o processo de aprendizagem. E a resposta é o seu governo, que a autoridade local vai ter a condição da lei, e você acompanha a reportagem do seu irmão. Na Rt3, terça-feira, o Corridor IBF 12.5, o Norio Marques sente preocupação com a condição de uma escola, mas se dá um plano, atu-hal a reputação, também menos orçamento. E aí, eu sou a escola, a palafone Sira, onde a abdada, a verda de TAHD, o Matan Rasik. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.